Opa gente, bom, é o seguinte, esse tipo de vídeo vai ser aquele bem tipo padrão de canal de opinião em 2018-19 Que é só uma gameplay, que é a minha voz e uma musiquinha, mas fica tranquilo Eu não tô enfiando a mão no meu rabo pra ficar sentindo prazer e fazer essa voz, tá, essa é a minha voz normal, tá, caso vocês não saibam Às vezes com sono, se tá muito lento é porque eu tô com muito sono ou cansado Enfim, vocês não vieram aqui pra isso, caso você não me conheça, eu sou o Ruivão E hoje eu vim conversar com vocês sobre essa tentativa falha que foi desse VEDA E como ele abriu os meus olhos pra o que eu não tava enxergando em relação ao meu canal Porque pra algumas pessoas, canal no YouTube é literalmente um recanto aonde ela vai criar Pra mim, foi uma puta jornada até chegar aqui Lá em meados de 2016, 2017, eu criei o meu canal com o intuito de postar gameplays editadas Só que assim, na época meu conhecimento de edição era quase nulo e eu só tentava reproduzir o que eu via em outros vídeos Eu não tinha a minha própria identidade, eu não tinha o meu próprio estilo de edição E isso sempre foi uma coisa que martelou muito na minha cabeça Até eu conseguir produzir algo e eu olhasse aquilo e falasse Tá, essa é minha marca, as pessoas vão assistir os meus vídeos e vão saber que é eu ali E nesse meio tempo, enquanto eu tava criando, eu cheguei a entrar pra uma equipe de edição Eu não vou citar o nome dela aqui porque realmente foi a pior fase, acho, da minha vida Mas ela me ensinou muita coisa e eu também evoluí muita coisa em edição E muita coisa sobre mim mesmo, com as pessoas, editores e tudo que eu aprendi e as pessoas que eu conheci lá dentro E meio que respingou isso pra minha vida, assim quando eu voltei a criar Tanto que foi meio que nesse entretempo da equipe e tudo acontecendo que eu criei meu vídeo mais visto Aqui do canal, que é o Forza Horizon 4 vs The Crew 2, qual comprar Na época eu tava tentando fazer meio que que era um Ruivo Comenta Que é uma cópia exageradamente ruim do Gema Please, do Gema Comenta Que era basicamente o... aliás, na verdade eu peguei o Ruivo Comenta, só que do Gema Review Tipo, eu misturei tudo, soquei tudo no liquidificador e saiu essa merda de Ruivo Comenta Que na verdade hoje se transformou no Project Games Até porque Ruivo Comenta e Project Games você vê qual que tem um peso aí no nome Do que só um Ruivo tá comentando alguma coisa E foi um pouco antes de postar esse vídeo que eu também conheci o canal do Sr. Wilson O do Colônia Contra-Ataca, o Angry The Game Nerd e o Scott The Wass São caras que eu enxerguei ali a direção que o meu canal tinha que tomar E foi dali que as coisas realmente começaram a ficar mais direcionadas Aos poucos eu fui aprendendo com o meu erro e tentando postar coisas pra manter a frequência Que é uma das coisas que o YouTube infelizmente pede pra você Só que aí vocês não sabem a briga mental que começou entre tentar lidar com a equipe Meu canal morrendo, não postando vídeos, sem frequência Eu entrei num looping Que é... não vou falar looping Eu entrei numa descarga Que eu parecia um tolete de merda descendo pela privada De tão quebrado que eu tava na minha cabeça Depois de ter passado muita coisa pela equipe Eu já tava com a minha cabeça completamente quebrada Eu ia dormir na base de remédios E acordava na base de remédios Sem sacanagem Pode literalmente parecer que eu tô soltando essa boca pra fora Mas se não fosse algo que me marcasse tanto Eu não estaria citando aqui Foi uma época que realmente eu cogitei a fazer coisas que eu não queria fazer De verdade E foi uma época que eu fiquei muito perdido Eu não sabia realmente pra onde que eu ia Até porque foi a mesma época que eu decidi sair de casa Foi a época que eu decidi morar junto com a minha namorada Que ia se tornar minha futura esposa Então foi muita coisa ao mesmo tempo E tava literalmente o céu desmoronando na minha cabeça E eu não sabia pra onde ir Era o meu canal Era a minha vida Era muita coisa ao mesmo tempo Explodindo E eu só tentando conter a explosão que tava acontecendo em volta Até que veio a luz no fim do túnel Que foi um dos criadores que já tinham trabalhado comigo dentro da equipe E tava saindo da equipe Por mesmo motivo que eu já tava passando Fechamos por fora E eu saí da equipe finalmente E dali Foi meio que nesse tempo de saída Que eu já tava lidando com as consequências das minhas ações De entrar na equipe A equipe foi uma Foi realmente um ponto Que eu entrei E eu achei que eu tava trabalhando com uma equipe Foi um local onde eu entrei E eu achei que eu tava realmente Em prol De uma equipe Que realmente tava tentando ir pra frente Tava tentando se transformar Na melhor equipe de edição do Brasil Que tava realmente querendo se Começar a crescer E ganhar seu espaço Mas na verdade Eu só tava Sendo iludido Por uma ideia Criada na mente De uma pessoa Gananciosa demais E é só isso Que eu vou dizer até agora Porque você acha que se eu abrir Mais a minha boca Talvez De até a polícia Mas lidando com essas consequências De alguns meses Ter saído A vida começou a voltar no lugar E eu comecei a enxergar o meu canal Mais uma vez E lembrar Tá Aqui é o meu canto seguro Aqui é o local Onde eu mais me diverti Onde eu mais criei E onde Cada vez mais que eu passava Tempo querendo criar Eu me sentia melhor Cada vez melhor Só que ainda tinha um problema Que eu tinha que encarar Que é justamente pelo YouTube Ser um lugar extremamente Complicado E a gente vai falar agora Um pouquinho Sobre o algoritmo No YouTube existe uma coisa Que as pessoas realmente Não entendem muito bem Como funciona Que é o famoso algoritmo Dependendo do que você posta Aqui dentro da plataforma E você segue essa linha Com um canal O algoritmo vai pegar Essa sequência de coisas Que você posta E vai fazer ela se erguer E há muito tempo No meu canal Desde quando eu posto Postei meus primeiros vídeos Eu não postava eles Categorizados como jogos Eu nunca categorizei Meus vídeos como games Eu sempre categorizava eles Como entretenimento E por um teste Nos últimos meses Todos os vídeos Que eu postava Em relação a gameplay Categorizava eles Como jogos E por consequência Esses vídeos Afundavam mais rápido Que uma âncora De navio Então depois de perceber Que essa incrível merda Que eu tinha feito Eu pensei Tá Então tá na hora De eu começar A transformar esse canal No que eu queria que ele fosse Na direção que eu vi nele Que era pra ter feito Desde o início Foi aí que eu produzi O Project Games Que é falando Uma cópia horrível De Burnout Que aquele vídeo Também é um vídeo Que eu me orgulho muito E também Um Project Games Que eu fiz Sobre o próprio Burnout 3 Taken Down Que é o meu jogo Favorito De Playstation 2 Por esses vídeos Eu tenho um puto orgulho Deles Porque são vídeos Que eu me dediquei De verdade A tentar fazer algo Foda E a cada segundo Desses vídeos Tem um pontinho Que eu decidi colocar E que eu revisava Várias e várias vezes Antes de postar eles Porque pra qualquer pessoa Um vídeo a mais No canal Ali é simplesmente Mais um vídeo Mas pra mim Ali Tava sendo um começo Fudido De algo Que eu ia Começar a criar Pro futuro Foi a primeira vez Em anos Produzindo o conteúdo Que eu percebi Que era isso Que eu queria fazer Que era isso Sabe aquele sentimento Bom de você postar algo Que você mesmo criou E você falar Cara Eu criei isso aqui Tá vendo esse bagulho Foda aqui Fui eu que fiz Eu acho isso muito foda E Então Foi essa linha Que eu fui seguindo E pra Provar Pra mim Mais do que nunca Os últimos dois vídeos De gameplays Que eu postei aqui no canal Eles foram Extremamente mal Justamente o youtube Me provando que É isso mesmo querido Não adianta que você faça O seu canal É entretenimento Não é games Então Quem sabe No futuro Não tô muito longe Eu não crie um canal Focado em gameplays Às vezes até Long plays mesmo Já tem um canal Que é focado Em postar Trechos de vozes Cortado por Como se fossem episódios Às vezes até Alguns vídeos Que eu assisto em live É coisa de react Mas é um canal Que eu só decidi postar Essas coisas Sabe Ele vai ser um recanto Pra guardar as coisas Que eu crio Caso Eu precise no futuro Mas talvez Quem sabe Eu não Eu não crie um canal Mesmo Focado em gameplays E eu contrato até um editor Pra deixar Ele editando isso aí Porque É o que eu quero um dia Criar um canal de gameplays E deixar Na mão de um editor Pra Ele criar junto comigo Aquele canal Mas A taverna Vai ser pra sempre O recanto Onde eu vou começar A criar coisas Que eu gosto Então Já vou deixar Essa informação Bem clara Duvido que você Tenha chegado até aqui Mas se você ainda Tá aqui comigo Até agora Primeiro Muito obrigado Por ter me escutado Por tanto tempo Eu tenho que Deixar um recado Muito importante Aqui As coisas aqui Vão mudar Elas vão mudar Pra melhor Todos os vídeos Que saírem De agora em diante Vão ser criações Que eu quero Trazer pra vocês Como Desventura nos Games Que é o que eu adorei Editar e adorei Produzir E também Vídeos mais trabalhados Como o próprio Project Games E também Os famosos vídeos Mais trabalhados Eles vão demorar Às vezes Semanas Meses Não sei Mas eles vão sair Quando eles vão ter que sair O canal não vai ter Aquela frequência Até porque Não adianta O Youtube já mostrou Que se eu postar Um vídeo atrás do outro E esses vídeos forem Mal um atrás do outro Ele só vai enfiar Meu canal no limbo Então É melhor eu produzir Algo de alta qualidade Entregar algo De alta qualidade É Abrindo mão Da frequência E ficando feliz Com o que eu posto Do que só Jogar Mais merda Dentro do site Essa é a minha visão Mais uma vez Muito obrigado Se você me escutou Até aqui Se você for inscrito Do canal E assistiu esse vídeo Até aqui De verdade Muito obrigado Recentemente Eu decidi abrir Um PicPay Para as pessoas Estarem me apoiando Diretamente por lá Porque Tudo que eu produzo Para esse canal É independente Eu não tenho apoio De lugar nenhum Eu não tenho editor Não tenho nada Tudo que eu tiro Até mesmo Para produzir As coisas aqui São tudo no meu bolso E eu sei o que você Pode estar pensando Pô Sério que eu vou Querer te apoiar Sendo que você Não vai me mostrar nada Não precisa me apoiar agora Eu ainda vou Tipo Mostrar muita coisa aqui Que vai te convencer O suficiente De você querer me apoiar Ou não Então é só esperar É questão de paciência agora E acho que agora Eu preciso descansar um pouco Eu estou exausto E eu Mereço isso Depois de Uma jornada maluca De postar um monte de vídeo Então Até o próximo vídeo Se cuidem E aí